Vamos decorar as nossas latinhas, né amiga? Vou ensinar hoje a decorar a lata com estêncil. Muito fácil de fazer e você consegue fazer muitas latinhas e decorar em sua cozinha, a sua sala, fazer vazinhos para o seu jardim, enfim, é mil e uma utilidades. E vamos ajudar o nosso meio ambiente, que é o mais importante, né? Então, do lixo ao luxo. Quer aprender? Assista até o final. Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Enciclando. Muito prazer! Agora, se você ainda não é inscrita no canal, minha amiga, se inscreva, ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você não vai querer perder. E se você ama artesanato como eu, você está no lugar certo, minha amiga. Então, se inscreva agora. Combinado? Muito bem! Eu já preparei a minha latinha, tá vendo? Eu pintei toda ela com PVA preto, aliás, mas você pode decorar, pintar da cor que você quiser. Eu quis a cor preta, tá? Pra combinar com a minha cozinha. E vou utilizar tinta PVA branca, tá? Pra gente fazer o extensio. E é claro, o extensio, né? Vamos precisar de extensio aí da sua preferência. Caso você queira saber qual eu utilizei, deixa aqui nos comentários que eu mando pra você a numeração, tá? Olha, eu utilizei esse daqui, que é bem bacana. Se você quiser saber depois, eu te mando aqui o código, tá? Deixa aqui nos comentários. E é bem simples. Você vai pegar o seu extensio. Vamos precisar também de um pincelzinho pitoar ou uma esponjinha de louça, tá? A esponjinha de louça dá o mesmo efeito, tá bom? Caso você não tenha o pincelzinho. Pra você utilizar o pincel, tá vendo? O meu é de pitoar. É um redondinho. Muito fácil de achar nas papelarias, tá? Mas como eu disse, se você não tiver, pode usar a esponjinha. Olha, a esponjinha de louça, você pega uma novinha, recorta, tá vendo? Em pedacinhos. E deixa aí pra você utilizar. Tá bom? E é bem simples o passo a passo. Você vai posicionar o seu extensio na sua latinha. Vai pegar a tinta PVA e você vai tirar bastante bem o excesso dessa tinta pra não borrar aí o seu trabalho, tá? Tira bem o excesso e você começa a dar batidinhas em todo o extensio. Em todo o desenho do seu extensio na sua lata. E você vai fazer isso em toda a volta, tá bom? Olha. Pega a tinta, tira o excesso e vai dando batidinhas. Simples assim. Não tem segredo nenhum. Então, se você quiser fazer uma produção aí de latinhas, é bem fácil. Dá pra você fazer um monte delas. Olha que fácil. Nunca esqueça, amiga, de tirar o excesso da tinta pra não borrar o seu trabalho, tá? Porque se for muita tinta, ele borra. Olha que lindo que ficou. E rápido, né, amiga? Bem rápido de você fazer uma produção aí, bastante latinhas e vender. Bom, dei uma paradinha aqui no vídeo pra falar com você aí, minha amiga artesã, que está iniciando agora e está aprendendo bastante coisa legal, que eu tenho certeza que sim. E o seu estoque, minha amiga, tá lotado de coisas legais, tá lotado de produtos, só que você não sabe vender. O seu problema, minha amiga, acabou, porque eu tenho a solução. Eu tenho um presente pra você que eu vou te dar lá no final do vídeo. Termina de assistir o passo a passo, que eu vou te dar de presente um mini curso com sete aulas com a Karimi Otto de como vender o seu artesanato. Isso mesmo, é bem bacana, né? Então, termina de assistir o passo a passo, que lá no final eu vou te explicar como você vai ganhar esse mini curso, tá bom? Te espero lá. Muito bem, continuando aqui, nós vamos utilizar um outro extenso de poazinho, tá? De bolinhas. É a mesma coisa. Você vai posicionar ele no local que desejado aí na sua latinha e vai tirar todo o excesso da tinta e dando batidinhas no seu extenso, olha. Tá vendo? Ó, tá vendo como eu não tirei muito excesso e borrou ali as bolinhas? Então, é isso que eu digo. Tira bem o excesso da sua tinta. Olha como ele borrou, porque tinha excesso de tinta, tá? Então, não deixe isso acontecer no seu trabalho. E é bem simples, tá, amiga? Não tem segredo, como eu já havia dito. É bem fácil de fazer e como você deve ter muitas latinhas aí, você pode fazer e vender, amiga. Isso aí pode dar uma graninha. Muita gente gosta. Eu utilizei essa latinha pra colocar na minha cozinha, não ficou legal? Olha, agora no fundo da minha lata eu resolvi também dar um detalhe, olha. Eu peguei um outro extenso e fiz o mesmo passo, tá? Mesmo procedimento. Tira excesso e dê batidinhas, tá? Se você quiser saber quais foram as extensas que eu usei, me pergunte aqui nos comentários que eu passo as numerações pra você, tá, amiga? E é isso o trabalho. Outra coisa que eu quero convidar você é conhecer o meu Instagram. Diariamente eu posto bastante dicas lá e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante aí nas sugestões e pra você se inspirar, tá bom? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, minha amiga, deixa um like aqui pra mim, que ele é muito importante, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreva porque toda semana tem vídeo novo aqui e eu tenho certeza que você não vai querer perder mais nenhum, tá bom? Olha que gracinha que ficou o nosso trabalho. Eu vou te esperar, minha amiga, no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!